Dia do Meio Ambiente e várias ações foram realizadas lá no Lago Norte, vamos ver. E pelo sexto ano consecutivo, alunos da rede pública, soldados do tiro de guerra de Londrina, polícia militar, servidores públicos e convidados, abraçaram mais uma vez o Lago Norte em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Agentes de endemias e os soldados do exército aproveitaram as crianças para realizar uma verdadeira limpeza à beira do lago. Para muitos estudantes, cuidar do meio ambiente se tornou uma obrigação. É muito importante, né, porque é para ajudar o meio ambiente e tal, porque está andando muito sujo, ninguém respeita, então essa ação que a gente está fazendo é bom para alertar as pessoas, assim, para não jogar lixo. Não precisa ter só um dia especial para catar o lixo, para ajudar o meio ambiente. O desafio do lixo foi feito de forma rápida, já que a quantidade de pessoas contribuiu muito com toda a ação. Depois do lanche, com direito até ao Godão Doce, todos abraçaram o lago. Para o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Milton Gavete, Paulo César de Oliveira, dias iguais a esses fazem com que cada pessoa mude sua cultura e também a educação ambiental. A criança é o futuro, então a gente tem que investir tudo o que a gente puder neles, né? Mostrar para eles, então por isso que há participação dos colégios municipais, estaduais, do SESC, todo mundo que está aqui participando, para a gente mostrar para eles que o meio ambiente é o único. E se a gente perder ele, a gente não vai estar mais aqui. E não estar mais aqui quer dizer morte. Então a gente tem que não deixar que o meio ambiente morra, preservar para que a gente possa ter um futuro muito melhor. Entre as atividades realizadas nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, várias mudas de árvores também foram plantadas às margens do Lago Norte. Depois da ação de limpeza e abraço do lago, quem participou desse evento gritou por paz e viva Londrina. É desse jeito que foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. A data mais importante que nós temos para sempre sensibilizar a população da importância que é o meio ambiente para toda a população. Então assim, eventos como esse são fundamentais para reconhecer a importância do ambiente que a gente vive, a importância da gente viver em comunidade, a paz que nós precisamos ter e o meio ambiente está vinculado a tudo isso.